Seguinte, pessoal, tem um Creeper logo ali e eu só vou conseguir matar ele depois que todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Porque senão ele vai me explodir! Então corre, faz isso, deixa o like e se inscreve agora! Então vocês conseguiram! Muito obrigada por terem me ajudado! Agora sim, vamos lá pro vídeo! Então, filha, essa é a nossa nova casa! Uau! Ah, essa é muito legal! Adorei! É muito bonita! Bem toque, o papai trocou ela por dois diamantes só, só que eu acho que veio com um erro de fabricação, porque ao invés de ser TNT, tá escrito THT! Ah, mas serve! Eu acho que eles enganaram a gente, Maricléia! Você não me enxame de Maricléia, que eu tô bolada com você já hoje! Ah, me desculpe, Mari Marinha, meu amor! Agora sim! Não, mas a gente gosta de uma casa muito bonita e ela aparece com a gente, olha lá! É, porque ela é feita de dinamite também! Verdade! Ó, minha filha, vem cá, vamos entrar pra você conhecer a casa então! Ah, eu tô traindo pra ver! Primeiramente, vamos estrear a nova casa! Ai, meu Deus! Estreando! Agora pode abrir! Eu adorei essa explosão, eu quero fazer um monte de explosão assim! Você vai aprender logo, logo! O papai vai ensinar tudo pra você que você precisa saber! O papai não! A mamãe vai matricular você, minha filha, na escola da... A mamãe nada, porque tudo nessa casa a mamãe já faz! Mamãe tem que cuidar, a mamãe tem que passar, a mamãe tem que lavar a roupa, entendeu? A mamãe já faz tudo! E o papai já faz tudo, o papai trabalha fora, o papai passa o dia cansado, o papai tem que ensinar você! Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia, amor! Ela vai pegar e ela precisa aprender sozinha! Mas não, não pode, essas coisas são perigosas, tem que ter algum adulto olhando ela, vai ter que ser assim! Eu adorei a ideia, adorei, adorei! É, é, mas você... Então, vamos deixar ela escolher! Filha, você quer que o papai ou a mamãe te ensine? Se você falar que é a mamãe, papai te dá um burro! O papai! Eu quero o papai! E isso aí, filha, ensina muito bem, o papai ele... É, o papai, o papai vai ensinar! Não, não, o papai não sabe! Não, o papai não... Ai, meu Deus! Sabe, sabe aqui, vem! Vem, 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 vem! Deixa eu ver, deixa eu ver a casa! Muito bonita! Uuuuuh, que legal! Eu vejo isso, me dá vontade de estourar tudo! Mãe, Maria! Ah, não acredito! Mari e Clare, você expulgeu a casa! Gente, eu achei que aqui não... Mas ficou mais bonita! Não, mamãe cobra de novo, porque mamãe tem os bloquinhos daqui, não se preocupe! Eu vou ensinar você a fazer isso que eu fiz hoje, tá vendo, filha? Ai, eu adorei! Não, não vai ter que fazer o papai hoje! É muito bonita a casa! Vai ser a minha filha também, filha! Agora, agora não é mais H, não é nada ali, ó! Pelo menos melhorou, né? Até menos pior, fala você! É, eu gostei! Eu reclamei o nome, mas também não era pra quebrar o nome todo, né? Isso é pra você aprender, quando for comprar a casa, comprar as coisas direito! Quebrou o nome, agora não é mais THT! Melhor não! Agora é THT... Aí! E T de novo! O T também quebrou, papai! Quebrou! Eu não quebrei nada, não! A casa agora ficou maravilhosa! Ah, tudo bem! Então agora eu quero aprender como é que eu posso ser o melhor TNT de todas, igual a mamãe que explode a casa! Ouviu? Não, mas olha só, mamãe vai te ensinar, mas não é pra explodir a casa! É! Não é pra explodir a casa, o papai tem que construir tudo! A casa não é pra explodir? Não, não, filha, filha! Não, não, você pode explodir assim, ó, os cavalinhos, as árvores! Só pode explodir os monstros malvados, Minecraft! É, monstros malvados, quer dizer monstros malvados! Porque quando, filhinha, quando começa a ficar de noite, no Minecraft aparecem muitos mobs malvados, e aí a gente pode usar pra se defender, mas só pra eles, entendeu? Mas e se for um Creeper? Porque eu acho que tá perto de ficar de noite já, não? É, não sei, mas e se for um Creeper? Se for um Creeper, aí tem que explodir, porque ele não gosta da... Não tá perto de ficar de noite mesmo, bem que você falou, né, papai? É, filha, então, ó, pega isso aqui, ó, o papai vai te ensinar a usar, você vê o Creeper, você faz assim, e só faz assim, tá bom? Mas só no Creeper, tá? Só no Creeper, cadê? Ó, pera aí, vou jogar, então, ó, pega aí, e pega também, mas só pode usar quando o papai estiver por perto, tá bom? Tá bom, tá bom! Depois devolve tudo pro papai, que você é muito pequena, tu vai ficar com essas coisas malvados. Mas não tem Creeper! É, agora vamos ver se vai aparecer algum Creeper por aqui. Filha, filha, filha! Que legal! Ela mandou olhar pra Lua! É o foguete, ó lá! Explodiu lá em cima, meu! É, esse é muito foco! Filha, 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 filha! Ah! Ih, não deu cheiro! Tem que ficar atenta, tá vendo? Tem que ficar atenta! Ah, não, tá! De novo, deixa eu ver, deixa eu ficar de olho! Vamos procurar mais um, pera aí, vou procurar, hein, vou procurar! Vai, procura pra aí, Mariclé, que eu vou ficar com nossa filha aqui! Achei um, achei um, achei um! Ali! Olha a filha, bate na mira dele! Aê, pô! Uhul, filha! Fica chato! A gente, a TNT é muito mais forte do que o Creeper, hee, hee! É, eu acho que o TNT nunca gostava dele! Ai, opa! Ah, filha! Eu acho que eu acabei me explodindo! É, filha, eu acho... Faz isso aqui pra cá, eu acho melhor os adultos mexerem com isso aí, tá bom? É, tá bom! Pega, papai! Pega, filha! Ai, meu Deus do céu, viu? Filha, tem que tomar muito cuidado com a ferramenta, tá ligado, filha! Você me jogou longe agora, perfeito da dinamite! Olha, agora você vai aprender a usar essas bombinhas, tá vendo? Uhul! Como é que faz? É só em Creeper também, tá bom? Ah, no Creeper, hein? É! Tá bom! Vamos procurar mais um, amor, pra poder ela poder expedir o Creeper! E no jumbi, no jumbi! Tá bom, Maricu! No jumbi, no esqueleto... Tá procurando! Pode ser, pode ser sim, mas às vezes a gente não sabe, né? Se vai ter algum por aqui! Tá de noite, mas... Nossa, tá muito de noite agora! Filha, filha, tem um aqui, filha! Filha, filha, filha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ai, meu Deus! Olha lá, ele lá! Olha, filha, ele tá ali perto e tem uns outros... Errei! Eu tô errada! Taca mais alto, filha! É mais alto, filha! É mais alto! Eu não sei! Ele toca mais alto assim, ó! Ai, eu ri! Ali, ali, ali! Pega aqui, filha! Pega aqui, filha! Mais aqui, ó! Consegui! Aqui, filha! Toma cuidado, filha! Papai vai ajudar aqui, ó! Deixa eu ver, deixa eu ver! Vem aqui, ó! Tem um Creeper ali, ó! Tem um Creeper bem ali? Cadê ele? Cadê o Creeper? Ali, ó! Tem um interface também! Ele tava por aqui! O Ender não é louvado! O Ender me bebi! Eu bebi igual eu! O Ender, meu bebê é muito forte! Toma cuidado, filha! Chega pertinho aqui, ó, caca, ó! Que isso? Eu tô com veneno! Filha, o Creeper aqui em cima! Cuidado! Boa! Aqui! Ah! É, eu acho melhor a gente sair de perto da floresta! Cuidado, filha! Porque a floresta é perigosa, né? Uh, tá ficando perigosa essa floresta! Eu acho melhor a gente voltar pra casa! Ai, meu Deus! É verdade! Ai, meu Deus! Corre todo mundo! Corre todo mundo pra casa! Vamos correr! Ai, vou... Porque pra mim agora a casa não tá explodida, né? É, tá bom! Eu tô com fome! Eu quero TTzinho! TTzinho? TTzinho? Eu vou preparar um pra você! Peraí! Eu vou preparar um pra você! TTzinho! Hmm! Eu também quero! Eu também quero! Você já tá muito grandinho pra essa coisa! Quando louco você quer TTzinho, papai? 170Power Tá, cadê aí, mamãe? E ela de novo vou te pegar, hein? Tá bom, tá bom. Mais tequidinho, mais. Tá, acabei, mamãe. A mamãe adoraria receber a minha música agora também, né? Podia fazer o carinho da mamãe cafunazinha. Não, mamãe, você tá vendo novela? Vai ver novela? Eu vou ver novela. Ah, e qual novela que você assiste de TNT? Aquela que se chama A Explosão de Amores. Explosão, ai, eu adoro explosão. Explosão de Amores? Se você quiser, você pode ver comigo. Deixa eu brincar mais de explosão, deixa vocês não me mostraram a TNT, TNT mesmo. Mas agora tá de noite, mas será que não vai ser perigoso? Vai ficar de dia lá, rá, ficou de dia. Como? O que é isso? Ah, eu vou te deixar usar uma dessas, tá bom? Mas tem que ser longe de casa. Ah, tá bom, vou usar. E agora como é que acende? Então, você vai pra longe de casa primeiro, né? Pra longe, tá. Só que tem que tomar cuidado, porque se você se acender... Mas eu quero mais, porque eu só ganhei uma. Porque tem que começar, você primeiro tem que aprender, depois a gente, pô, pai, dá mais. Isso aí. Ah, tá bom. Você acende e corre pra longe, isso. Corre pra longe. Isso aí, pronto. Viu como é que foi? Ah, pronto, agora eu quero mais. Ué, mas vai mais longe de casa, né? Pra não quebrar a casa. É, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Tá bom, tá bom, eu quero mais. Me dá, me dá 10, 10. Cadê, papai? Pega pra ela, papai. 10. TNT, ai, ai, ó. Se der alguma coisa, a culpa é sua, hein? Se der, ela não foi minha. O papai vai te dar meio pé aqui, ó, filha. Nossa, meu. Não tá estupendo, não, garoto. Ela é comportada, ela não vai... Filha, longe da casa, filha. Não, não, não. Filha, abriu a porta, ela não vai dar casa. Olha, meu amor. Filha. Ih, de novo, explodir a casa nova. É uma parte do longe de casa que você não entendeu. Ah, é, né? Longe de casa. Ixi, agora a gente vai ter que arrumar a casa de novo. Então vamos arrumar a casa de TNT, ó lá. Uhul. Parece que a gente vai ter que arrumar a casa de novo. Mas não pode acender. Não, filha, não. Corre. Uhul. Sim. Que foi, filha? A esmeralda? A esmeralda? Alergia a diamante? Não, tô esfriada. Ah, tá. Ai, meu Deus. Porque seria bem estranho ela ter alergia a diamantes, né? Ah, então. Não faz sentido isso, né? O que, mamãe? É, a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Porque... Filha, você não pode acabar nessas coisas que a gente é diamante. A gente é requintado. Não, pode querer. Eu também tô com dor de barriga. Ai, agora pronto. A gente é requintado, filha. A gente tem que ter etiqueta. Etiqueta? O que é etiqueta? O que é etiqueta? Explica pra ela. Ah, o que é... O que é isso, mamãe? Não, se precisar de um espaço. Ah! Não, faltou uma portinha de diamante, então, né? Vamos, por favor. Porta de diamante? É, porque a gente é rico. É, então por que a mamãe tá usando bloco de terra? Porque a gente é humilde. Aí pronto. Ó, ficou bonito, hein? Muito obrigado. Boa. Deixa eu ver o que eu acho. Eu acho que a gente tá precisando de um banheiro de verdade. Uma casa, né? Ah, filha, mas esse negócio de casa é estranho, né? Porque nós somos diamantes, a gente tem que ficar lá nas profundezas, camada 11. É, eu vou ficar... Não, não, eu não quero ficar lá embaixo, enterrada, pra todos os tempos. Eu quero construir uma casa. Ó, papai, o que é isso? Vou... Eu vou me fingir de... Tem ninguém me vendo, ninguém tá me vendo, hein? Eu tô camuflado. Ô, papai, agora que você cresceu, você não consegue fazer demais isso, não, papai. Ah, que chato. Só eu olhar, eu só desse aqui, desse bloco aqui, eu sou lá. Ah, é? Olha como ficou legal. Verdade, né? Filha também. Dá nem pra ver. Cadê a nossa filha? É? Cadê ela? Ela tava aqui agora. Filha, eu sei que você tá aqui e aparece. Filha. Será que ela se transformou nesse cachorro aqui de olhos azuis? Certeza? Cadê minha filha? Olha, eu cortei a mãe, ó. É verdade. Filha, olha que saudade de papai tava. Eu tô aqui, olha, o seu cachorro não. Nossa. Que cachorro, o quê? Não é maluco? Ele não gostou, ele tá... O cachorro tá bravo, papai. Ele tá bravo, ele tá bravo. Eu... Corre do cachorro. Eu tô batendo no cachorro, coitadinho do cachorro. Ele me mordeu. Olha, olha, ele tá bravo. Corre do cachorro, corre do cachorro. Ele não gostou do papai, não. Ele não gosta muito de diamante, não. É, eu acho que ele não... Ó, papai, mas por que tem diamante ali? Quem botou? É, ô, eu não sei, o cachorro tá correndo atrás de mim. Ele não gosta disso, não. Eu acho que foi algum engraçadinho, né? Algum desses humanos querendo, sei lá... Ficar ricos. Ficar ricos. Eu vou pegar esse diamante agora pra mim. Ah, com essa cigareta. Ó, papai, tá maluco? Ah, é, vê, dessa não dá, né? Ele não sabe nem como se alto é... Minera. Eita. Ó, papai. Zorro, cachorro. Ó, papai, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu crescer, eu vou ficar igual vocês? Porque eu sou desse aqui. Vocês são blocos de diamante. Sim, filha, vai. Vai, vai. Não se preocupa. Ou não. Meu cabelo também vai ter igualzinho. Mas eu gosto de ser desse aqui, porque aí eu posso me esconder. Não é, filha. A gente também pode se esconder lá. Como é que faz aquele negócio? Sai daqui, cachorro. Eu quero, eu quero, eu quero, mamãe. Viu? É, então, filha. Mas ó, tu já tem a gente... O que você tá fazendo, papai? Eu tô querendo craftar. Como é que faz? Não é assim, né, papai? Tem que abrir. É assim, joga em cima, joga... Não é pra jogar em cima, tem que abrir. Ô, papai, o cachorro tá brabo, papai. Eu vou abrir, eu vou abrir. Pera aí. Não, não, não é assim. Ah, meu Deus. Cachorrinho da tia Moutinho. Cachorrinho, para de falar assim comigo. Calma aí, papai. Aqui, ó. Tem que pintar o botão aqui, ó. Faz aí, papai. Papai é velho, papai tem essa tecnologia. O que você vai fazer? O que é, papai? Uma picareta de diamante. Ah, uma picareta. Eu sei fazer assim, ó. Ô, cinti cachorro tá brabo demais, meu Deus do céu. Ele tá rosnando a câmera também demais. Ele tá brabo mesmo. Aí, eu consigo, vamos minerar agora. Tô. Vou minerar, filha. Obrigado. Vai lá, minera aí. Vamos ver se isso é alguma coisa legal daí. Tô, 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 tô. Uh, diamante. Ah! Que? Que isso? Era um diamante explosivo. Era? E não era para isso ter acontecido que eu quase morri. Era uma pegadinha. Não, é de novo. Que tipo de diamante é, rapaz? Que tá acontecendo? Quem que fez a pegadinha? Foi a mamãe, eu vi. Não, não. Foi a mamãe, eu vi. Filha, sai daí de perto. É perigoso. Eu acho que não é muito bom a gente ficar aqui perto, não. Foi a mamãe, eu vi que foi a mamãe. Filha, filha, vem cá, vem cá. Deixa eu ver. Filha, pega aqui um prati, ó. Pra tu brincar com os seus amigos. Deixa eu ver, cadê? Ah, esse aqui é o papai, o papai. Olha só o que eu achei, papai. Agora pronto. O quê? Papai, me deram aqui que agora eu tô sem picareta, papai. O que que isso aqui faz? Eu não sei. Boa, filha. Quem é que tá fazendo isso aqui comigo? Filha, esse bloco tava meio estranho. Olha a mamãe que deu, eu não sei de nada. Ah, tá bom. Lá, 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 lá. Mas sabe qual é o mais importante agora? Que eu tô muito protegido. Olha só o que que eu fiz. Uma armadura de diamante. Ah, tá. Até porque adianta muito pra gente. Então, agora eu sou... Não, papai, não faz sentido nenhum, papai. Ah, então nem serve isso aqui? Não. Mas serve pra mim, porque eu não sou igual a vocês. Eu sou pequenininha. É verdade, você vai ficar igual a gente agora, filho. Não, mas isso vai contra as leis. Não, que contra as leis? O que, olha lá, como eu fiquei bonita. Não, mas uma filha de diamante não pode botar coisa de diamante por cima. Ah, então tá. O papai vai te dar até uma espadinha de diamante. Não, uma espada de diamante. Você nunca leu o manual internacional de diamante. Mas espada, por que essa espada é pra trás? É porque ela é vesga. Que? Ela é vesga, hã? Papai, eu... Ai, desculpa. O papai assim tá maluco, papai. Essa espada tá bugada. Mas como é que é o que você falou? É o manual nacional dos diamantes? Internacional dos diamantes. Internacional? Uau! Alguém sabe, vou fazer uma piada pra vocês. Sabem qual é o item mais inútil de diamante? Não, qual? É a picareta. Ah, tá. E a piada? Cadê? Era pra vocês irem, né? Ah, filha, esse aqui tu pode colocar, porque é uma sainha. Uma sainha de diamante. Ficou linda, filha. Agora é um vestido de diamante. Tá parecendo um cupcake de contato. É, parece um brigadeiro. Ah, pelo amor de Deus, não gostei. Oh, mamãe, oh, mamãe. Ah! 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sim! Eu acho que tá sufocando ela se eu saio. É melhor tirar. É melhor tirar, filha da alergia. Não, agora a gente tem que construir essa casa, que eu quero fazer cocô e não tem banheiro. Ah, legal. De novo, vamos ver com essa história. Vamos construir a casa normal. A casa, mamãe! Uma casa! Vamos construir aqui dentro da montanha, não? Não. É verdade, é melhor. Não, a gente tem que fazer uma casa. A gente tem que fazer uma cajona de diamante. Você tem bloco de diamante pra gente construir? Não. Claro que eu tenho, filha. É só eu dar uma tosidinha. Ah, mas tá pequeno demais, gente. É que isso aqui é só o banheiro, filha. Aqui você vai ter um banheiro bem grandão. Só que você ficou encheu o saco e agora vai fazer o banheiro do tamanho da sala. Meu Deus, gente, mas aí a gente vai ficar aqui pra sempre. Calma, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, não. Nem eu, eu acho melhor a gente, calma. Faz um cubo grande. Não, espera. Assim, ó, assim, pronto, fechou. Ah, tá, boa. Vai ficar tipo um retângulo. Um retângulo, olha. Nossa, papai, o que é isso? É magia do diamante. É, só a gente pode fazer isso, porque nós somos diamantes. Aham. E quando você for de diamante também, você vai poder. Ah, não, eu sou do outro ainda. Né, tu é do, 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 só tem um. A gente tem nove, né, a gente tem nove vidas, igual gato, só que mais duas. Entendi, tá bom. Não, é igual eu, porque eu sou um gato diamante. Eu sou muito gato. Não, você não é um gato. Nossa, essa casa tá bonita, hein. Nossa, tá, tá ficando linda mesmo, hein. Gostei, gostei. Tá torta pra caramba, mas fora isso tá muito lindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu senhor, Jesus, tá bom. É, tá torta. É a intenção, é a intenção. É só abrir outra porta aqui, né. Cadê? Não, deu, ó, já deu. Ah, agora sim. Ela tá parecendo mais um blocão de diamante gigante. Ué, aí que fica legal, né, papai. Ué, tá com dificuldade pra sair? Tá difícil aí. Tô vendo, hein. Tô vendo essa palhaçada pra cima de mim. Agora eu vou fazer a cama. A minha, e a da sua mãe, e a sua filha. Aí, ó. Agora sim, agora. Eu já tava cansada de morar lá em Baixão. Aqui é muito mais vinha. Ah. Nossa, que engraça, mamãe. Agora o toque final pra lembrar as nossas origens, de onde a gente veio. Não, 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 tá maluco? Tá doido. É pra lembrar as origens. Faz uma jacuji aqui então, ó lá. Ah, boa. Vou fazer... O que que é isso aqui mesmo? No meio da casa. O que que é isso aqui? A cozinha aqui, cozinha. Ah, é a cozinha. Não, ó, a televisão móvel. Pera aí, só pode dar uma diferenciada então. Aqui o sofá. Nossa, ficou legal. O sofá vai ficar... Ai, minha filha, ela quer ficar aqui não. Tô fora da jacuji. Essa jacuji aí é ruim demais, papai. Sim. Ela queima a gente. Queima não, aqui, filho. Dá pra nadar de bom. Não, eu tô fora disso daí. Eu não quero não. Mas agora nossa casa tá quase pronta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tá muito legal. Tá lindo. Tá bem bonito. Exatamente. Eu acho que a gente tem que fazer nessa casa aqui, ó. Aonde, meu bem? Não gosto de sol. Ué, mas... Ó, no gelo não derrete aqui, é simples. Olha ao teu redor. Tá tudo congelado. Até o riozinho aqui, a lagoa, tá congelado. Então não tem problema. Tá friozinho. É, tá frio, mas tem sol. A gente tem que fazer logo esse negócio. Ah, mas aí a gente vai fazer aonde? O mundo inteiro tem sol. É, mas aqui tá... Ah, verdade, né? Já sei, a gente podia fazer embaixo da terra aqui, ó. Não, embaixo da terra. Mas aí ia ficar muito feio. Feio nada mesmo. Não, mamãe, sumiu. Ela desapareceu aqui. Como que você... Você tá vendo isso, filha? Não, 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 não. A gente tem que construir aqui, ó. Tá perfeito. E como é que vai ser a nossa casa? Você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia nenhuma. Eu não tenho ideia. A gente tem que construir, sabe como? Sabe como? Um iglu. Mas iglu é coisa de pinguim. Um iglu é? Um iglu é? Um iglu é o quê? Um iglu, papai. Nunca vi um iglu. É aquelas casinhas daqueles pinguinzinhos que ficam indo por aí de barriguinha e andam assim. Lembrei. Acabei de pesquisar aqui. É de gelo. Bom, acho que a gente pode fazer um iglu. Dá pra fazer um iglu gigantesco aqui. Olha esse espaço aqui. Tá plano, tá bonitinho. É, vai ficar legal, mas a gente precisa de um monte de gelo. Nossa, filha. Eu tenho uma curiosidade. Será que a nossa filha faz que nem a gente? Que isso, mãe? Tá tirando a neve do chão. Vai, filha. Faz aí. Vê se tu consegue fazer que nem eu, ó. Olha só, a gente tá andando aqui e transforma tudo em gelo de novo. Muito fácil. Você consegue? Vai. Por que que eu não consigo? Não, eu só queria saber porque quando tu faz isso, tu já vira tipo... Adulta. Adulta, né? Então você não pode... Exatamente, tá? Quando você for fazer... Nossa, o tamanho é o zero. Não gostei! Não gostei! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Não atira no bloco. Olha a chuva de neve. Eu vou atirar ou assim... Ah, não quero mais. É, eu acho que vocês não vão conseguir, vai. Mas, ó, eu tenho um... Ó, o que vocês acham da gente usar esse bloco aqui? Vai ficar bem combinando. Dá pra camuflar até o... Não, tem que usar o gelo, né? Não, mas um iglu é de gelo, né, papai? Eu gosto desse bloco, ó. Ah, não. Vocês nunca gostam do que eu gosto. Ai, que dramático. Não, papai. Que? Que dramático. A gente gosta normalmente, mas hoje não. Ah, tá bom, então vai. Pode ser de gelo, mas... Olha isso. Uh! Não, gelo é legal. Isso é legal. Uh! Super bom, gente. Gostei desse negócio. Cadê eu quero o bloco de gelo? Tá, ó, toma, filha. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Mas bola de neve também. Não, mas pra que bola de neve? Pra se precisar, se tiver algum inimigo. Vocês gostam de botar neve no chão e... Nossa, chega, meu Deus! É, você disse que queria muito? Que isso? Por que você tá fazendo isso? Por quê? Agora tu sobra tudo em gelo de novo. Porque é legal, olha só. Uh! Ai, que chato. Você não consegue, né? Eu consigo tirar, tá vendo? Vai tirar o quê? Aqui, ó. Vai tirar bolinha de neve? Não, tira a neve do chão, olá. Ah, tá. Eu acho que não, meu. Eu acho que não, é. É mais ou menos, mais ou menos. Mas eu coloco de novo. Mas acho que a gente tem que começar a construir isso aqui. Tá, o igu é redondo. Eu vou fazer. Ó. Redondo nesse jogo é mais difícil. Pronto, tá redondo. Que isso? Não, não. Muito pequeno, né? Tem que ser grandão? Tem que ser grandão. Aqui, ó. Assim. Aí. O que que estão fazendo aí? Já estão deixando o negócio torto. Eu tô vendo, calma. Duas pessoas fazendo um círculo no Minecraft não dá certo. Eu tô vendo o que tu fazendo, filha. Eu tô te copiando, relaxa. Vai. Assim. 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 Ai, caiu lá de fora. Aqui. Assim, assim, assim. Não, me fechou, mas aqui é a saída. Ai, desculpa, filha. Opa. Aqui. Olha lá. Nossa, entortou o negócio. Não, entortou. Não, tá errado. Meu senhor. Olha lá, que legal. Nossa, que bonito, hein? Gostei. Ai, ai, ai. Esses, eles escorregam. É difícil construir nele. É, eu falei que a gente usou. Ah, filha, já sei o que eu posso te dar. O que? Ó, vê se adianta alguma coisa. Cadê? Aqui. Sai do meio, mulher. Calma. Ai. Ó, vem cá. O que é isso? Ah, não. Caiu lá embaixo. Ai, caramba. Mas como é que eu vou fazer isso se eu nem tenho pé? Ah, esquece, então. O teto vai ser esse aqui, ó. Não, não é de gelo, não. Tá maluco? Vai derreter. É, papai. Esse gelo aí derrete. Ah, pode. Nossa, o papai é doido. Vocês nunca gostam do que eu gosto. É impressionante. Papai, a gente gosta, mas dessa vez também não. Nunca, nunca, nunca. Já é segunda hoje, né, filha? É, desculpa, papai. Hoje não. Não é um bom dia. Ah, aí tem que fechar redondo em cima. Sim, tem que ser tipo um... Como é que fala? Não sei. Um planetário. Planetário? Tipo um iglu. Não, iglu não. Não, iglu não é legal. A gente tá fechando tipo um iglu. Aí, ó. Ficou legal, hein. Aê. Olha lá, vamos lá. Tá acabando. Aqui. Bota aqui. Eita, aqui. Ponto. Acabou. Não. Tá, mas e como é que a gente vai fazer? Porque a nossa casa não tem como ficar sem neve. Como é que faz? Não sei. Ó, tá bonito, hein. Colocar a janela branca ou se eu colocar branco vai derreter também? Mas é que a gente mora no Polo Norte. Olha só que ideia boa que a mamãe teve, filha. Vem cá. Calma aí que eu tô arrumando aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui debaixo. Tá torto. Tá não? Não. Não. Não, tá não. Ó lá, filha. Calma aí. Deixa eu ver. Nossa, que chata, minha filha. Não quer ver o que eu faço? Que isso? Porque daí não vai ficar cheio de neve, ó. Tá vendo? Mas você vai ficar pisando e vai ficar cheio de neve. Não, ó. Por isso que eu tô falando. O carpete, ó. O carpete não vai ficar na neve. Ah, gostei. Agora sim. Nossa, deu... Isso aí. Entendeu, filhinha da tia? Filhinha da tia? Não, pera. Filhinha da tia, não. Filhinha da mamãezinha. Falta a porta. Pode fazer. Eu não sei fazer porta. Ô, meu Deus do céu. Pronto. É. Olá. Bonito. Bonito. Bota... E o chão ali? Agora a porta pode ser assim. Ou vai derreter? Não, tá bom. Não, tá bom. Mas aí todo mundo vai ver dentro da nossa casa. É, uma péssima ideia. Ah, papai. Caramba, papai. Aqui, bota... Bota o bloco. Não, bota de branco. De branco vai ficar bonito. Ah, não, papai. Ah, não, ó. Sai, papai. Não, o que é isso? Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Eu que mando aqui. Calma. Ó, vai ficar bonito. Relaxa, ó. Aqui. Pera. Aqui, aqui. Bonito. Assim, ó. Não. Ai, caramba. Tem que botar um bloco aqui. Mas já tava com o bloco que você tirou. Que neve. Meu Deus. Não. Neve não vai à porta. Aí, olha lá. Mas tá só metade da porta, filha. Aí. Pio, 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 pio. Foi, tá vendo? Nossa, filha. Mas aí ficou muito monocromático, né? Então tá. Então bota outra porta. Ai, meu Deus. Não, deixa, deixa. Vai, pode ir pra decoração. Como é que vai ser? Eu quero meu quarto. Tem que fazer a minha cama. Que cama, mas não é cama. Não, por que não? Porque a gente é... Nós somos bonequinhas de neve. A gente não dorme. Ah. Ah, é? Dorme sim, ué. Por que não que a gente não dorme? Ai, desculpa, que eu tomei café ontem. Eu tô sem dormir. Ué. Tá. E agora? E agora, gente? Cadê o Berto? A gente precisa de uma geladeira. Ah, geladeira é uma boa. Mas a geladeira no frio não precisa, né, filha? A gente precisa de prateleira mesmo. Não precisa sim, mamãe. Ai, tá bom. Caramba, meu. Nem pra dar o mágico do rolê. Não, é o quê? A gente tá no Polo Norte. A gente tá no Polo Norte. O Polo Norte não precisa de geladeira. Já é a geladeira, entendeu? Entendi. E agora? E agora? Se a gente deixar o bife aqui, ele nunca vai estragar no resto da nossa vida. 3D. Isso aqui é 3D quando eu tava no Natal e fizeram essa escultura minha no 3D aí. Ficou bonito? Nossa, ficou bem em frente. Não, papai. Não parei. Eu ia falar. Parece sim, só que eu era um pouquinho mais novo, entendeu? Quem me dera se tivesse casado com esse aqui? Nossa! Também não gostei. Não vai ficar aqui. Pronto. Ih, cara... Ouviu, filha? Ouviu a carne que eu te dei aí? Carne? Te dei uma carne. Ah, deu, deu a carinha. Ó, coloca no chão aí. Ela não vai estragar nunca, viu? Ah, entendi! Entendeu por que não fiz de geladeira? Ah, então tá bom! Tchau! Tchau, tchau.